Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que em 2014 o preço dos alimentos na porta da fábrica está quase 3% mais barato. 3 milhões e 200 mil hectares de terras na Amazônia Legal vão ser transferidos para os estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia para uso na reforma agrária e conservação do meio ambiente. E ainda, mais de 25 milhões de reais são destinados à abertura de leitos na UTI, à estratégia Rede Segonha e também a ações de prevenção à AIDS no estado do Amazonas. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!